Os bancos gregos vão permanecer fechados durante uma semana e os levantamentos nas caixas multibanco do país serão limitados a 60 euros por dia. As medidas de controlo de capitais foram decididas pelo governo depois da vaga de levantamentos maciços do fim de semana, que a continuar poderia levar à falência os estabelecimentos bancários do país. O primeiro-ministro garantiu, no entanto, que os depósitos dos gregos não estão em risco. A Alexis Tsipras culpou o Eurogrupo e o Banco Central Europeu, que acusou de estarem a tentar sufocar a vontade do povo grego. Os bancos ficam, sim, fechados pelo menos até 6 de julho, um dia depois do referendo à proposta dos credores internacionais. O vice-ministro da Reforma Administrativa afirma que está claro que os credores estão a reforçar a pressão para tentar provocar o cancelamento do referendo ou, o que é pior, influenciar o seu resultado. O governo, Giórgios Cátrogalos, diz que é preciso manter a calma face a esta chantagem e proteger os interesses dos gregos. A correspondente da Euronews, Simela Tortido, diz que depois de 6 horas de reunião extraordinária, o governo mostrou-se determinado a seguir com o referendo do próximo domingo, mesmo com os bancos fechados. A correspondente da Euronews, Simela, Simela, Simela. A correspondente da Euronews.